Presidente, questão de ordem, presidente. Eu também não podia deixar aqui de repudiar as atitudes desse governo, principalmente as últimas. Até com relação a essa situação mesmo dos professores. Desde ontem que esse governador não é mais governador. Até porque para mim, desde 2011, que ele não é governador, que ele nunca mandou nesse estado. Mas hoje, hoje, mandar hoje, no último dia, no último dia oficial, mas ele renunciou desde outro, nem governador ele é mais. Aí vem com a proposta de acordo, é lógico que foi aceito pela maioria da Assembleia, que eu participei ali na frente dos trabalhadores do Sintero. É lógico que nem todos os trabalhadores estavam de acordo, mas foram vencidos, vale a maioria. E eu vou votar aqui pela decisão da Assembleia dos Trabalhadores. Mas, como esse governo não cumpre as leis, que é exatamente a greve de vocês, o pivô da greve é exatamente por descumprimento de duas leis, uma federal e outra estadual, ninguém garante que ele vai também. Mas, eu acredito, porque vai ser o Daniel, eu acredito que o Daniel vai cumprir. Mas essa questão da própria Assembleia, da ajuda da própria Assembleia, a ajuda da própria Assembleia, ela é para o ano que vem ainda. O governo vai cumprir com o orçamento dele. Toda vida o governo teve, sim, dinheiro para poder cumprir esse acordo da forma que foi feito. Por que é que eles tiraram 30 milhões para dar para o empresário num processo que o cara não tinha direito, lá em Giparaná, e o Estado tinha dinheiro? Da fonte, sim. Da fonte, sim. Aí, para poder fazer o acordo com os trabalhadores, para cumprir leis de trabalhador, precisa ficar mendigando emenda de deputado, que só do ano que vem, só do ano que vem essas emendas. Por isso que, repudiar, eu já esperava isso dele, porque ele foge, ele foge dos problemas do Estado, ele se esconde, e também com os servidores do Detran, prometendo, desde o ano passado, corrigir algumas situações dos trabalhadores do Detran, está escondido, porque vocês não estão de greve, vocês não estão de greve também há muito tempo, como os professores estão. Porque se os professores não tivessem de greve, não estava tendo essa sessão agora, para melhorar um pouco a situação dos trabalhadores aí, até, que pela proposta, a partir de junho do ano que vem. A questão também dos trabalhadores do DR, desde o ano passado, que foi prometido, está sendo votado também agora, que melhora um pouco lá a gratificação. Mas quero aqui, e também outro ato infeliz desse governo, que ele está fazendo hoje, depois que ele não é mais nem governador, ele liquidou, decretou hoje a liquidação da DR, da CAERD, sem fazer uma audiência, sem discutir com os trabalhadores da CAERD, sem discutir com essa Assembleia, sem discutir com ninguém. Decretou a liquidez da CAERD, e deixou na mão daquela senhora lá, que todo mundo sabe, todo mundo sabe, a tranqueira que é aquela Iacira, e é ela que vai cuidar, ela que vai ser a carrasco, vai ser o carrasco da CAERD. Por isso, repudiar todos os atos, atos irresponsáveis, que esse governo tem feito, nesse Estado, que só é o começo, vai vir mais. A partir de agora que ele está sem caneta, vai vir muito mais. E eu vou aqui lembrar de novo, eu quero ver cada professor desse Estado, cada servidor auxiliar da educação desse Estado, em todos os cantos desse Estado. não votar em Confúcio Moura em outubro, e pedir para a família e para os amigos não votar, porque ele odeia servidor público, ele odeia servidor, ele odeia enfermeiro, ele odeia os servidores do DR, ele odeia a polícia militar, ele odeia a polícia civil. Ele é inimigo dos trabalhadores, principalmente do servidor público. Vamos fazer ele perder por terrinha, vamos votar em terrinha, em jabá, vamos votar em Manuel do PCdoB, mas não vote Confúcio em outubro. Obrigado. Obrigado.